Fala aí rapaziada, firmeza total, que é o Robinho falando, gravando esse vídeo pra convidar você, quarta-feira, 22 de abril, live top com meus mano, Vampeta, Amaral e Edilson, aí é muita resenha, tamo junto meus parceiros, Deus abençoe, vou estar de olho, fica com Deus, um abraço. Fala galera, Capitão Cafu passando pra dar um recado muito importante e um abraço mais forte ainda no meu amigo Edilson, no Vampeta e no Amaral, esse trio tem história e meu, se esses caras resolverem contar todas as histórias do futebol e dos bastidores, muita gente cai, mas vão ser histórias bacanas, divertidas e o mais importante gente, eles vão ter oportunidade de ajudar as pessoas, eles vão fazer uma live e nessa live eles vão ajudar as pessoas que não tiveram a oportunidade que nós tivemos, vão ajudar as pessoas que infelizmente tiveram um problema aí com essa pandemia mundial que tá acontecendo, as pessoas que teve esse problema do coronavírus, então através desses três aí eles vão ter oportunidade de ajudar vocês, mas pra ajudar vocês vocês tem que entrar lá, tem que dar moral pra eles, tem que ver, Edilson, Vampeta, Amaral, parabéns pela iniciativa, sou uma iniciativa dessas que fazem cada vez mais eu ficar fã de vocês três, valeu? Um abraço do Capitão Cafu. Fala galera, sou eu Romário, tô mandando esse vídeo aqui, um oi especial pra esse trio aí, fantástico, Edilson, Vampeta e Amaral, esses aí são os donos da maior resenha do mundo, é o seguinte, os caras tão fazendo uma live aí pra arrecadar alguns alimentos pra ajudar pra aqueles que mais precisam desse momento do coronavírus. rapaziada, parabéns aí pelo trabalho de vocês, sempre um abraço.